Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sexta-feira é dia de recomendação de série. A gente tá aqui pra isso. E cá estamos nós para atrapalhar o seu cronograma de vida social e trazer-lhe mais uma indicação maravilhosa. Achou que ia sair no final de semana, né? Achou que ia pro churrasco amanhã. Ia pra praia. Ah, para, mas tu vai ficar maratonando série. Cris e Panda, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Essa série acabou de ser lançada. Como vocês já assistiram? Ah, entendi. Ele tá tentando imitar a menina do Fs for Family, tá? Só pra quem não entendeu, porque tá muito diferente. É menino, cabelo de menina, mas ele é menino. Desculpa, qualquer coisa. Fs for Family, maravilhosa animação. Ó, a gente vai recomendar a série Sex Education, que chegou hoje na Netflix, é a primeira temporada. É uma série original, que vem aí numa onda de conteúdos adolescentes, que a Netflix tá investindo pesadíssimo os seus milhões. Temos Stranger Things, Everything Sucks, The End of the Fucking World, que eu nunca lembro o nome dessa série. Dairy Girls. Várias séries adolescentes. Sabe de uma coisa? Hã? Tem spoiler? Porque eu ainda não assisti. Não tem spoiler. Esse vídeo é apenas de dica. E no final a gente explica o que a gente vai fazer com spoiler depois pra vocês aqui. Eu não acredito que eu tô fazendo uma vozinha de uma piada interna nossa. Nem eu acredito. Nem eu acredito. Eu tô aqui só fingindo demência. Enquanto você faz. Mas vamos lá. Sex Education é uma série muito divertida. Ela tem uma vibe Anos Incríveis. Uma vibe, Panda Mendes. Não é. Não tô dizendo que copia. É uma cópia. Não é. Eles pegaram o roteiro. Não pegaram. Botaram nos mesmos estereótipos. Ah, não, não, não. E encaixaram um montão de tecnologia e conversas que a gente fala hoje em dia. Panda é surtado em Anos Incríveis, entendeu? Apaixonado por Winnie Cooper até hoje. Ranço dessa garota. E aí fica comparando... O que que tu falou? Ranço de Winnie Cooper. E aí fica comparando essa Sex Education com um negócio que não tem nada a ver com um negócio. Não precisa ver. Tem tudo a ver. Assiste aí que não tem nada a ver. Tem um menino que é meio tímido? Que ele é apaixonado por uma menina? Tem. E essa menina toda espizinha, tá voadinha? Aham. É isso aí, Anos Incríveis. E um amigo, melhor amigo, tem? Tem. É isso aí. Mas vamos lá. O menino, o personagem principal de Sex Education é o Waltz. E ele é filho de uma terapeuta sexual que é a melhor pessoa do universo terreno. Isso. É a melhor personagem da vida. Que tem aquela casa maravilhosa. Não necessariamente é a melhor pessoa, mas é a melhor personagem. Isso. Ela tem uma casa incrível que eu queria ter. Ela tem uma manhã invejável. Gente, toda vez que aparecer uma cena com a manhã... A rotina matutina da mãe de Waltz. Pode ser toda. É uma prova notícia. Toda a rotina dela matinal. Sempre que aparecer a rotina... Me imagina ali, sentadinha na varanda, tomando café. Não, na varanda. Me imagina na varanda, tomando café. Me respeite. Abrindo jornal. Abrindo jornal, com aquela mata maravilhosa. Nossa, tua cara mesmo. Nossa, mas sou muito tarde de verão, só que de manhã, entendeu? Enfim. Ele é filho, então, de uma terapeuta sexual. Os pais dele trabalham nessa área. E ele é uma pessoa muito tímida, muito retraída. E eu acho, tem uma teoria que, obviamente, é porque ele vive num lar liberal demais. Aquela parada da casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ele, por conta própria, ficou retraído. Exato. Aí ele tem o melhor amigo, que é o Eric, que é um personagem homossexual. Só que não é um personagem homossexual retraído. E é isso que é engraçado, essa inversão de valores, né? O cara que é dito normal pra sociedade, dito comum, ele é retraído, cheio de complexos. E o cara que sofreria preconceito numa sociedade aí em outros tempos, e atualmente também, em diversas situações, não sofre. E ele, tipo, uhul, minha vida é muito incrível. Isso é muito legal. Então, a possibilidade de você ter um amigo homossexual numa escola, hoje em dia, que parece, eu não sei porque eu não vivo esse momento de escola, parece que a conscientização entre os alunos é mais de boa. É muito mais tranquilo. Eu queria ter essa experiência na minha época. Sim, sim. Porque eu tive amigos muito retraídos por causa das escolhas sexuais dele. É, nos anos 80, 90, anos 2000, a gente tinha isso, sabe? De que as pessoas eram gays e a gente sabia, mas a gente não falava sobre isso. Hoje em dia, não, sabe? Todo mundo pode ser quem quer e vida que segue. Inclusive, no primeiro episódio, tem uma piada assim, que o cara tenta cometer um ato de homofobia, e aí um menino que é homossexual vira pra ele e fala assim, ah, para, homofobia é uma parada muito anos 2000, uma hora dessa você fazendo isso. É que nem nada, nem nada, quase 20 anos, cara. Exato. Já foi. Eu não sei se eu gostaria, por exemplo, de ter a vida dos adolescentes hoje na minha adolescência. Porque, por exemplo, eu não queria ter rede social na minha adolescência. Olha. Eu sou muito feliz de não ter tido rede social na minha adolescência. Engraçado, né? Olha, eu acho que isso dá uma pauta de uma balada nerd. Uma balada nerd. Balada de textão? É. Pode ser, vamos pensar nisso depois. Tipo, o que a gente tiraria da adolescência de hoje? E colocaria. E colocaria na nossa e tiraria na nossa. Podemos pensar nisso. Olha. Mas, enfim, o Oates tem esse amigo, o Eric, e ele conhece uma menina chamada Mivy, que ela é a revoltadona da escola. Que ela é a cópia da Margot Robbie. Gente, é a cópia da Margot Robbie em Esquadrão Suicida, que o cabelo dela tá igual o da Arlequina. Aí, o que acontece? Eles são retraídos. Assim, socialmente. Porque o Eric é top sucesso de divertidão. Só que, socialmente, ele ainda sofre uns bullying ali de vez em quando, então ele fica mais na dele. Aí, ele e o Oates, eles não são populares na escola. E a Mivy não é popular negativamente, porque ela é braba. Ela é intimidadora. Ela é popular negativamente. Isso, ela é popular negativamente. E ela, tipo, não é amiga de ninguém, quase. Enfim, ela é bem revoltada. E aí, eles acabam se encontrando numa situação em que o Oates aplica um conselho sexual pra um dos amigos da escola. E ela assiste isso. E ela entende que aquilo ali é capitalizável. Por quê? Porque ela tem uma visão empreendedora. É. Ela vendia trabalho, vendia prova. Tudo errado. Ela é tudo errada. Mas ela tem uma visão, porque ela se coloca fora daquela situação. Isso. Ela é extremamente empática. Ela viu que ele tem um talento e ela levou esse talento, olhou ao redor dela e viu que tem diversas pessoas com problemas. Todo mundo zoado sexualmente. Então, vamos tratar isso. Vamos usar um talento pras pessoas que precisam disso. Sinceramente, o piloto dessa série da primeira temporada, o primeiro episódio da primeira temporada, ele é o melhor piloto que eu já vi em toda a minha vida. Muito bem orquestrado. Ele te explica exatamente o que a série vai te entregar. Ele não se propõe a te entregar nada além do que tá no piloto. E todos os elementos do primeiro episódio resumem... Eles são usados. É, porque assim, se você parar de assistir o primeiro episódio e fala assim, ok, vou pensar em tudo que vai acontecer nessa série. Você consegue pensar. É. É muito louco, assim. Só que as histórias são muito bem trabalhadas. Os conselhos são muito legais. Mas pra adolescentes, assim, fica a nossa recomendação. Obviamente, tem muita nudez. Tem muita, muita coisa sobre educação sexual ali de uma forma muito escrachada. Então, se os seus pais são um pouco mais retraídos com esse tema, conversa com eles antes pra você conseguir assistir a série. Isso. Principalmente se você não conseguir assistir do lado do seu pai ou da sua mãe. Pelo menos avisa o que você tá assistindo que é sempre bom. Isso. Mas é uma série que, cara, é pra todas as idades, né? Pra todos os estilos de pessoas. É divertido. É informativo. É descontraído. E é inteligente ao mesmo tempo. É uma história inteligente, né? É. É um serviço de utilidade pública, assim, completíssimo. E tem aquele ponto que tem em 30 Reasons Why, mas sem o peso do drama. Porque eles estão resolvendo um problema adolescente em cada episódio. E diversos outros problemas estão sendo jogados na sua cara ali durante o episódio. Mas tem um tema principal. Isso é legal. Assista a Sexy Education. A gente quer tratar diversos assuntos que são mencionados ali na primeira temporada. Tem temas muito bem trabalhados ali que a gente sabe que vale um textão. Assim como Any With A Knee, 13 Reasons Why, The Handmaid's Tale. É uma série que te traz temas polêmicos de verdade, assim, que demandam textões. E demandam uma dissecação ali do negócio. Então, a gente hoje, que é o dia que estreou a série, tá trazendo essa dica pra vocês. Assista a Sexy Education. Não vai sair. Vai ficar em casa assistindo. É. Fica aí. Não vai pra lugar nenhum. Fica assistindo a Sexy Education. E semana que vem, a gente bate um papo com um spoiler, dissecando um pouquinho dos textões que tem nessa primeira temporada. A gente já quer mais. Netflix, manda mais. Segunda temporada, aceitamos. E eu já dou cinco coxinhas pra essa primeira temporada. Você não desgostou de nada? Não. Eu achei divertidíssimo. É, é divertido. Mas tem uma parada que eu quero reclamar. O quê? O tempo do episódio. Eu achei longo. Ah, tá. Entendi. Ah, eu gosto de episódios longos. Eu não me importo, não. É, mas eu acho que se batesse no máximo 40 minutos, 35, 40, seria super ok. É, mas é porque você gosta de séries de 20 minutos. Eu gosto de séries longas. Eu gosto de episódios longos. É, eu achei um pouquinho longo. Fica a critério, então, do gosto de cada um. Mas a história é ritmada. Então, você consegue assistir sem cansar. É. Comenta aí, então, o que você tá achando de Sex Education, se você já assistiu. Ao longo da semana aí, a gente distribui esse vídeo pra todo mundo. Manda pros seus amigos que precisam de uma dica de série divertidona nova nesse final de semana. E comenta aí, se você já assistiu, o que você achou também. Eu dou quatro coxinhas por causa desse probleminha. Sim. Deixe nos comentários aqui quais questões você gostaria de ser resolvidas e que eu gostaria de discutir. Porque a gente vai ler tudo e vai dissecar. É. Vamos dissecar todas aquelas... Semana que vem tem Sex Education com spoiler aqui no canal. Boa. Bom fim de semana, boa maratona e não esquece que hoje à noite, meia-noite, tem balada nerd pra você. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Eita, montão de beijos. Eita, montão de beijos.